você você que fuma maconha você vai morrer antes do natal você que fuma maconha vai morrer antes do natal você você mesmo é não se benza não não bata na mesa não é você mesmo que estou falando você maconheiro vai morrer daqui para o natal não vai ver papai noel não vai ver a árvore de natal vai vai vai-te embora maconheiro o inferno